Cinco meses que eu estava atrás dessa marca e finalmente hoje consegui fazer. É só começar mais um bocado no início e depois daí relaxar para ver onde é que eu consigo acabar. Acho que vou tentar a mesma coisa e dar mais no fim para ver se consigo ir um bocadinho mais rápido. Acho que vai ser porque o meio final é sempre um bocadinho mais rápido e para tentar mais uma vez.